Para ouvir-te, ó Criador, me apresento diante de Ti. Tua palavra manda, Senhor, para ouvi-la, eis-me aqui. Teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. A voz divina que vem dos céus, Teu servo ouve, fala, Senhor. Ao meu desejo renunciarei para servir-te e te agradar. E os preceitos da Tua lei, quero contente executar. Teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. A voz divina que vem dos céus, Teu servo ouve, fala, Senhor. Serve-te neste meu fraco ser, como instrumento ao Teu louvor. E de ser vindo, quero dizer, servo inútil, sou, ó Senhor. Teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. A voz divina que vem dos céus, Teu servo ouve, fala, Senhor.